Novo dia Vivo cantando só para te tocar Todo dia Vivo pensando em casar Juntar as rimas com um pobre popular Subir na vida Com você em meu altar Sigo tocando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os automóveis que me cercam Os santos que me projetam Nas asas do bem desse mundo Carrego um quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti Fico tão leve que não Lá vou padecer Trabalho em samba E não posso reclamar Vivo cantando só para te tocar Todo dia Vivo pensando em casar Juntar Juntar as rimas com um pobre popular Juntar Subir na vida Tentos que me cantar Tentas que me projetam Tentas que me projetam Nas asas do bem desse mundo Carrega o quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti, prossegue a sede de ti Lá, lá, lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá, lá iá Lá, lá iá Lá, lá iá Lá, lá iá Lá Onde será que isso começa? A correnteza sem paragem, o viajar de uma viagem A outra viagem que não cessa, cheguei ao nome da cidade Não há cidade mesmo espessa, rio que não é rio Imagens, essa cidade me atravessa Será que tudo me interessa, cada coisa é de mais e tantas Quais eram minhas esperanças, o que é ameaça e o que é promessa Ruas voando sobre ruas, letras de mais, tudo mentindo O Redentor, que horror, que lindo Meninos maus, mulheres nuas E boi, e bus A gente chega sem chegar Não há meada, é só o fim Será que...